A ação de maneira generalizada para o mundo do trabalho ocorre além da violência de conteúdo, porque esse projeto nociva aos trabalhadores, precariza as relações de trabalho, detona por direitos dos Estados, aqui na Câmara, para aprová-los, está no regime de exceção. Fecha-se as portas ao sul, ao povo, impede-se a centrais sindicais de entrarem na casa e agora espanta-se os sindicalistas. Estamos vendo sindicalistas passando sanguentados com óleos vermelhos de gás de pimenta e nós não vamos adquirir esse tipo de confluta na Casa do Povo e na Câmara dos Deputados. É necessário que o povo esteja atento aos acontecimentos de hoje, porque ele faz parte de reverter a multa conservadora, o golpista, que tenta fazer a reparação dos direitos conquistados nesses últimos anos. Golpe nunca mais!